Fala aí galera, quem tá falando é o Caio, e a gente vai trazer o final da jornada aqui do Hearthstone, espero que vocês tenham gostado aqui de todos os vídeos, não sei se tá tendo muito build, mas enfim, é, a última vez que a gente jogou a gente explicou aqui, é melhor explicar de novo, a gente não tá usando o deck básico igual a gente tinha proposto, porque tá um pouco difícil de, de mostrar os gameplays com o deck básico, porque o meu level já tá bastante alto assim, o level somado de tudo, Então tá vindo inimigo assim, que tá me destruindo muito rápido, não tá dando pra mostrar, então eu fiz uns decks não tão apelões, não tem carta épica, nem carta lendária, pra mostrar um pouco melhor pra vocês mesmo, de forma que não fique tão forte, não fique tão impossível de se obter, então é isso aí, vamos finalizar nossa jornada com a Valira Sanguinar, que é a todos, vamos lá! Valira vs. Valira Vira Olhe na Çaama Eu vou ser a tua morta! Prontos para ação! Espero que você goste da minha inventação. O combo é exclusivo e o que é uma novidade. É o combo. Os combos funcionam de formas específicas. Que ficam escritos nas cartas. Então, é sempre bom dar uma olhada. É sempre bom usar o combo sempre que der. Segurar a carta para dar o combo dela. Em vez de usar ela sem combo. Então... É... Não mandou mal. Não mandou mal, mas... Não mandou mal. Espero que você goste da minha inventação. Se você está seguro... Certas cartas para poder buffar a sua arma. Que dá mais... Tipo... Mais dois. Entendeu? Então, vale a pena você... Também você quer uma carta de dano. E ela dura dois turnos. Ela não dura... Nossa! Ela... Ela dura dois turnos. Ela dura dois turnos. Ela fica... Aí vai... É o melhor turno. Agora vem você... Ela fica... Entender. Mas... Vamos lá. Vamos usar nosso Sentin Shield Master. Eu sou o mestre da magia! Eu sou o mestre da magia! O mago tem aquela bolinha de fogo que dá 1 de dano e sempre mata meus minions caros! Estou indignado toda vez! O que você vai fazer? Estou curioso! É ruim, eu sou o mestre da magia! Ajeité! Ajeité! Deu 2 de dano em vez de dar 1пар! Então vence-se! Nossa, ele tem o backstab, mas agora ele já viu o pano na nossa coisa, então ele não vai fazer nada, acho que a gente... Ó, a gente vai fazer o seguinte... A gente podia dar o backstab e destruir ele pra gente tentar antes. Então... Simplesmente, a gente não vai tentar... Esse menino diz aqui, não me preocupa um pouco. Eu vou fazer o seguinte... Vou equipar essa arma. Usar o nosso backstab. Atacar ele. A gente tomou um de dano, então não vai fazer bem diferente. Atacar a cara dele. É bom você esperar pra usar essa arma aqui, conjunto com aquele buff da arma... Que fica com 5 de ataque. Mas o Keystript aqui, ele dá mais antes... Ele media um pouco o chão. E tem um bastante, como vocês viram aqui, aqui ó... Trade, dano... Dá muito dano. Então... Então... Vamos economizar danos no nosso herói. Este é o T-2. O segundo turno vai terjam-se o C-2. Ao início de início... Vamos jogar o Defender. Ele está vendo... Já poderia matar o nosso Minion, se for caso. Olhe aqui... Vamos jogar o Defender... Diga-me uma conquista! Aqui vamos! Ele vai destruir o nosso Sandin e vai sumonar esse, então pelo menos agora ele vai destruir o nosso Sandin com certeza, mas a gente não vai ter nenhum outro Minion no campo. A gente tá jogando com poucas cartas em comparação contra ele. Não, então ele não tem o Assassinate. Ótimo. Então vamos fazer pra que a gente consiga destruir ele rápido. A gente tem poucas cartas no campo. A gente vai poder destruir o Sandin dele agora. Se ele não destruir o nosso... O nosso Lepernon. Tudo bem. A gente tá com o nosso Gurubashi. A gente vai fazer um negócio aqui, ó. Que é lindeza. Não vou jogar um Taunt nele. Isso aqui é errado. A gente não tem manga. Que droga. Eu viajei um pouco. Acho que dar pra ser ela. Mas norue ligeira. O C indoors. Daqui a pouco. Tu. Meu Deus. Daqui a pouco. Qual é a pena não? Que approcione-se. E é só correr. E é só correr. Um minion meu, assim, de boas. Carta de 5 de custo. Então, se ele tiver, ele vai destruir o nosso Gurubashi. O que seria uma bad. Grande. Mas, é um fator que a gente tem que arriscar um pouquinho. Antes de destruir o nosso Gurubashi. Do que ele destruir o nosso minion lá. E dar tudo de errado. Ah, acho que no final das contas vai dar o mesmo. Mas tudo bem. Beleza. Eu espero que não tenha nenhum spell. Porque aquele minion ali tem o efeito de dar. Para os nossos spells custarem mais 5. Ou seja, fica praticamente não utilizado. Não creio que eu vou ter spell. Espero não ter. Espero ter minions. Vou poder jogar em conjunto com o Defender. Vamos, termina essa sua vez aí. Ele equipou antes de atacar, mas deu mal. É uns erros normais que acontecem. O que ele vai fazer agora? Está com zero de custos de manso. Só tem Backspad. Aí. Vem uma magia, né? Em vez de ver um minion. Coisa que sempre acontece. O Defender neles. Atacar a cara. Atacar a cara. Ele está com 2 de vida. Para a nossa menina. Termina a nossa vez. 2 de vida. Dependendo da carta que a gente vier aqui, a gente ganha. Isso aqui só serve para Minion. Então não vai adiantar nele. Vamos esperar que venha aquele Sinister Strike. Eu não lembro se eu usei. Acho que só usei um. Então o Sinister Strike a gente vai poder ganhar dele. Eu sou o Master de Magia. Vai dar o Backstab. Sabia. Vai atacar com o Low Tab. Pelo menos a gente vai destruir o Low Tab. Não é isso que você vai fazer? Não é? Minha defenda para o Argon. Mas mesmo assim a gente vai destruir o Low Tab. Se ele atacar. Aliás, esse Minion aqui ficou forte com o Taunt. Vai. Adeus Low Tab. Adeus no Minion também. Fazer o quê? Vem o Sinister Strike que a gente ganha. Vem. Por favor. O que ele vai fazer agora? Vai retornar para o... Olha. É um combo que eu não tinha pensado. É um combo. O Sinister Strike, por favor. Destrói o Enemy Minion. Que vai ajudar a gente a liberar o campo dele. E a gente ganhou. A gente ganhou. Adeus. Bem jogado. Então. Vocês viram aqui. Ele deve estar bolado agora. Vocês viram o que a gente faz? É o seguinte com o deck de roubo. A gente espera poder usar os combos. Até que a gente não usou muito o combo, né? Mas. Existem cartas. Como por exemplo. Teve. Tem uma que eu esqueci o nome dela. Que dá 2 de dano no herói. Dele. E se a gente ativar o combo dela. Ela volta para a nossa mão no final do turno. Então é uma carta infinita. Então a gente fica usando ela o tempo todo. Com esse combo. Existem cartas que. Summona mais. Mais Minions. Por causa da combo. Então é um deck assim. É um deck para você usar a arma dela. Para você buffar a arma dela. Infelizmente a gente não conseguiu buffar a nossa arma. Mas poxa. Imagina só. A arma se eu não me engano dá mais 2. Então fica 5. E 4 de duração dela. Fica muito forte. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de todos os nossos gameplays. Espero ter ajudado a vocês. Verem como funciona mais ou menos o jogo. E terem uma ideia um pouco das classes. E é isso aí. Valeu galera. E até a nossa próxima jornada. Tchau. 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 Obrigado.